Hoje eu vou fazer choux cream. Pega um bolo, joga farinha, joga açúcar e joga manteiga. Mistura bem. Quando a massa estiver bem misturada, vamos pôr num plástico filme. E faz um rocambolezinho. Lava pra geladeira pra gelar um pouco. Numa panela, vamos pôr leite, manteiga e vamos deixar a manteiga derreter. Pôr açúcar e uma pitadinha de sal. E mexe. Quando começar a ferver, vamos baixar o fogo e adicionar a farinha. Mexe bem até virar essa massa homogênea. Tira do fogo, pega 3 ovos, bate e vai adicionando os ovos aos poucos. Toda vez que ficar homogêneo, você adiciona mais. A consistência é essa. Passa pro saco de confeiteiro. Em uma forma untada e forrada com papel manteiga, vamos passar a era massa. Vamos cortar o craquelã. Pôr os discos em cima da nossa massa. Para o forno até aquecido a 10 graus por 15 a 20 minutos. Depois de 15 minutos, vamos diminuir o forno pra 170 graus por mais 10 minutos. Você pode fazer um buraquinho e rechear com creme de sua preferência. E está pronto o shampoo cream.